RaceVox, oferecida em três versões, Disque, Caliper e a versão Factory. A RaceVox possui tubos aerodinâmicos feitos com as melhores fibras de carbono do mercado, a Mitsubishi M40. O sistema Flex-Tain na traseira, que utiliza os sentidos das fibras de carbono para amortecer os micro-impactos, deixa a bike mais confortável e mais estável. A RaceVox é a nossa bike a-round, top de linha. Uma bike de categoria muito versátil, aerodinâmica e capaz de evoluir muito em qualquer tipo de terreno, mesmo na montanha. A RaceVox é uma bicicleta de estrada moderna com linhas marcantes, aerodinâmicas, com o melhor equipamento disponível no mercado, para deixar um visual limpo e melhorar a aerodinâmica. A RaceVox possui um novo sistema ACR de cabeamento 100% interno feito pela FSA, um quadro aéreo sem deixar de lado conforto para provas de longa distância, graças à tecnologia Flex-Tain. A RaceVox tem a região do movimento central superdimensionada para entregar maior rigidez, tudo isso combinado com a geometria muito elogiada da Swift Carbon, oferece ótima performance você nos trechos de montanha e é muito constante e rápida em estradas planas, sem perder o compromisso entre conforto, aerodinâmica e alto rendimento. A RaceVox 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 A RaceVox